Boa tarde, boa segunda-feira, jogo aberto é ser começando de um lugar diferente, afinal hoje tem jogo do Brasil, hoje são oitavas de final, a gente quer passar de fase e eu estou aqui no Ginga, que é onde muita coisa acontece nessa Copa do Mundo e eu já vou começar falando do Ginga, porque se você nessa segunda-feira ainda não tem um lugar para assistir o jogo do Brasil, você tem que vir para cá, porque hoje tem muita coisa que vai rolar aqui, a partir das três horas os portões abrem, às quatro horas o jogo entre Brasil e Coreia do Sul e eu estou aqui com o Celso, Celso que é um dos organizadores do Ginga Floripa, Celso a estrutura está ficando nos trinques para receber a galera de hoje, mais um dia de Ginga, mais uma vitória brasileira. Oi Cacau, tudo bem? Bom dia a todos, a estrutura está pronta já, estamos ansiosos, esperando todo mundo chegar, hoje temos que ganhar, vamos em busca desse X aí, então a estrutura está pronta, tem que ter de Sambaí, tem Lucas Beach, então a gente está bem ansioso aqui, vamos torcer junto, venham comparecer conosco aqui. E o Ginga tem programações até o final da Copa, o Brasil vai avançando em todas, é lógico, porque o X vem, depois eu mostro a taça que ela já está ali, mas já tem programação para todos os dias, né? Sim, sim, contando que o Brasil vai até a final, a gente vai até a final, então tem programação, tem show nacional todos os dias, atrações locais também para poder complementar, praça de alimentação, uma estrutura coberta para 2.500 pessoas, tem piso, então o pessoal pode vir, torcer junto com a gente aqui, que é uma estrutura, está tudo pronto aqui. E quem não garantiu os ingressos ainda, pode fazer como? Isso, quem não comprou ainda, pode acessar na ingresse.com, vai lá no nome Ginga Brasil, vai aparecer todas as praças que a gente tem, o Ginga, compra lá o ingresso, também qualquer dúvida pode acessar o nosso Instagram, que é arroba gingafloripa e tem todas as dúvidas lá. Ó, com os jogos do final de semana a gente já tem dois jogos das quartas de final da Copa do Mundo no Catar decididos, definidos. A Holanda vai encarar a Argentina na sexta-feira às 4 horas da tarde e no sábado no mesmo horário às 4 horas da tarde teremos Inglaterra e França jogando a Copa do Mundo e quem sabe a gente vai acompanhando quem vai ser o nosso adversário na semifinal e depois também numa final. O jogo aberto, esse vai para o rápido intervalo, eu estou aqui num lugar diferente no Ginga, onde está acontecendo a Copa do Mundo em Florianópolis. Vou para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da nossa seleção que entra em campo hoje às 4 horas da tarde. Já volto. O final de semana, no final de semana rolou a última etapa da Porsche Cup Brasil e teve piloto catarinense nas pistas, sim, André Gaidzinski, que foi vice-campeão da categoria Hockey. Fizemos um bom trabalho, mesmo numa corrida muito complicada, em que a largada foi atrasada por quase 30 minutos, a chuva foi um tempero, ou seja, foi chuva torrencial, para não dizer que foi bem difícil, em alguns momentos tinha rios em cima da pista, a corrida terminou à noite, quase 8 horas da noite, 4 horas e meia de corrida. Eu termino o ano em segundo lugar do campeonato da Sprint de Arendt Rourke. Obrigado a vocês que torceram por essa etapa, que torceram porque Santa Catarina não pode mais uma vez e nos acompanharam nesse ano de 2022. Agora falando um pouquinho do futebol catarinense, já que o campeonato estadual começa no dia 14 de janeiro, Brusque, Atlético Catarinense e Figueirense anunciaram novos reforços. O Figueirense anunciou um novo atacante, Lucas da Silva, de 25 anos. O jogador foi formado nas categorias de base do Botafogo, onde também atuou na equipe profissional. Lucas tem passagem pela equipe do Nova Iguaçu e também pela equipe do Atlético Tubarão. Nas duas últimas temporadas ele esteve no futebol europeu. Lucas da Silva chega ao Figueirense com contrato até o final da temporada que vem. Tem contratação também no Brusque. O quadricolor confirmou mais dois reforços para a temporada de 2023. O lateral direito Danilo Belão, que estava no Tombense, tem o contrato até o final do catarinense do ano que vem, com opção de renovação. Além dele vem também Lucas Poleto, atacante, que estava no Criciúma disputando a Série B. O contrato de Poleto vai até o fim da temporada. Tem reforços chegando também no Atlético Catarinense. O lateral Lucas Weber já passou pela equipe de São José em 2020 e 2021. E o volante Patrick, que tem passagem pelo Figueirense e pelo Ercílio Luz. Além deles, o Atlético também anunciou a renovação do goleiro Sidão, um dos principais nomes do acesso à elite do estadual. E hoje é dia de Brasil entrar em campo pelas oitavas de final, às quatro horas da tarde. E o Tite já confirmou a volta de Neymar e de Danilo. Tite revelou parte das soluções para os problemas físicos da seleção. A gente quer ser mais competente, se é melhor. E não pagar o preço da saúde. Então, a escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. O último treino antes de enfrentar, a Coreia do Sul teve apenas uma parte liberada para filmagens. Danilo volta ao time. Está recuperado. Alexandro ainda não. O Alexandro está fora. Nesse trabalho, o Neymar mostrou uma grande evolução no tratamento do pé direito. Está alegre. Brincou e participou do trabalho. Bateu forte na bola e realizou movimentos que indicam que está bem. A CBF TV liberou imagens e, entre elas, o Neymar chutando com vontade com o pé que se machucou. Ainda faz barulho na seleção brasileira a escalação de um time reserva para enfrentar Camarões. O último jogo da fase de grupos. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, ele vai ter a oportunidade de melhorar e de preparar. Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados por causa de problemas no joelho. Tite foi duro para responder sobre a possibilidade de Jesus ter sido convocado com um problema no joelho. Em nenhum momento aqui na seleção nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. O debate das palavras faz parte do jogo. O novo desafio brasileiro agora vai ser no campo. E o time para enfrentar a Coreia do Sul deve ser esse. Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. Casemiro, Paquetá e Neymar. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Está chegando a hora do jogo. É decisivo, eliminatório. Deu mole, a Copa termina. Está chegando a hora, mas não vai e vai dar tudo certo para o Brasil. E o nosso adversário hoje será a Coreia do Sul, que está nas oitavas de final pela terceira vez. E a primeira desde 2010. Os tigres asiáticos querem igualar a campanha de 2002, quando foram semifinalistas. Os treinos da equipe asiática acontecem no horário de maior calor no inverno do Catar. 30 graus às 10, 11 horas da manhã. Talvez por isso tanta correria nos jogos, que geralmente acontecem à noite ou no final da tarde por aqui. A Coreia tem um Neymar, mascarado por ter fraturado o rosto pelo campeonato inglês. É uma referência, uma esperança, maior nome da seleção na última década. Son Heimin, atacante do Tottenham, 30 anos, já marcou 35 gols em 107 jogos pela Coreia do Sul. Não fez ainda no Catar, mas é preciso atenção constante com ele. A Coreia do Sul passou em segundo no grupo H, que tinha Gana, Portugal, o primeiro colocado, e o Uruguai, que perdeu a vaga para os coreanos nos gols marcados, 4 contra 2. Aliás, eles têm mais gols que o Brasil, até agora, nessa Copa do Mundo. Brasil e Coreia do Sul só se enfrentaram até agora em amistosos. Foram cinco vitórias brasileiras e uma da Coreia, há 23 anos. Esse encontro inédito vale vaga nas quartas de final da Copa do Catar. A seleção mais bem-sucedida da Ásia, em sua 11ª participação em mundiais, fala em português em fazer história para o mundo ver. Se fôssemos disputar um campeonato com o Brasil de muitas jornadas, eu diria, o Brasil vai ficar à nossa frente, o Brasil vai ser campeão. A disputar um jogo, eu digo que o Brasil tem grandes possibilidades de nos ganhar, nós teremos menos, mas num jogo teremos mais do que num campeonato. Nada teremos a perder, nada, absolutamente nada, só a ganhar. Paulo Bento nasceu em Lisboa, tem 53 anos. Assumiu a seleção da Coreia em agosto de 2018. Agora, quer cravar seu nome na história, quem sabe, eliminando a seleção pentacampeã do mundo. Lutar até ao limite das nossas forças, como temos feito. É a décima participação em Copas. A melhor colocação foi um quarto lugar, quando recebeu o Mundial junto com o Japão, em 2002, quando o Brasil foi campeão pela última vez. Preparados com treinos bem puxados, debaixo de sol forte, mascarados por necessidade, sonhadores por vocação. A quatro passos da glória, os tigres asiáticos prontos para desafiar o Brasil. Vão desafiar, mas vai dar tudo certo para o Brasil. Hoje vai dar Brasil em cima da Coreia do Sul e a gente vai voltar lá para o Ginga, falar com a Cacau, que eu vi que a Cacau já está com a taça na mão, já está confiante e ansiosa para o jogo hoje, Cacau. Tô, Tati, confiante. Hoje vai dar 3x0, tá? Vai desencantar esse 3x0 que a gente quer. Tô aqui com a taça. E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Agradecer a audiência de todos vocês. Amanhã, ao meio-dia, estamos de volta para falar da vitória brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.